Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar a respeito de um bug aí no Xbox, tá? O Yanzitz comentou, ó, a Epic Games está investigando um problema em que alguns jogadores do Xbox estão congelando, travando e engasgando ao saltar do ônibus de batalha. Então se você, né, tá sofrendo com isso, você joga nessa plataforma a Epic Games já está tentando resolver, beleza? E, manos, outra parada importante pra comentar aqui é com relação ao lançamento aí do capítulo 2 que aconteceu exatamente 3 anos atrás, tá? No dia 15 de outubro de 2019, né, foi lançada então a temporada 1 do capítulo 2 que, convenhamos, não foi a melhor temporada de todas. Acho que foi uma das piores, né, inclusive, do capítulo 2. Tipo, ficou um bom tempo, né, sem ter atualização e tudo mais. Só que, claro, né, foi uma temporada muito importante, né, foi a primeira vez aí que virou a temporada no jogo que a gente pôde explorar o novo mapa. Então a Epic Games, né, tinha um tempo de descanso merecido, né, porque mudou tudo no jogo aí naquela época. E, com certeza, né, uma temporada muito marcante, né, então só queria falar pra vocês que hoje completa 3 anos aí do lançamento do capítulo 2. Já estamos na metade, basicamente, aqui do capítulo 3, tá ligado? Então, né, o tempo passa voando, né, manos, 3 anos, você é louco, é muito tempo, né? Enfim, outra parada que eu separei aqui é sobre a loja. Hoje é sábado, então hoje é noite, né, agora mesmo, quem sabe, alguns novos itens sejam lançados. Então já tô mostrando na tela para vocês os itens que foram vazados, mas até o momento não chegaram no jogo, né, quem sabe agora alguns deles estejam aparecendo na loja. E se você quiser comprar qualquer item, apoia no canal, e vai ficar muito agradecido de verdade se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, beleza? Você pode, né, apoiar quem você quiser, se você escolher aqui o canal, eu agradecer aí de coração. E aproveitando aqui ainda o assunto da loja, uma parada que tá gerando bastante polêmica, que inclusive eu já tinha comentado no canal um tempinho atrás, é sobre a skin do caveirão, manos. O estilo dela, tipo da skin, tem o olho brilhando, tá ligado? Só que não é um estilo separado ali que você pode colocar sem o olho, né, sem o brilho no olho ou com o brilho. Não, a skin já vem com o brilho. E isso tá irritando muita gente porque a skin que aparece na loja, tipo a imagem, não tem esse brilho no olho, tá ligado? Se eu não me engano, tipo, antigamente também não tinha, a Epic Games acabou lançando depois de um tempo. E eu já tinha comentado aqui no canal porque vamos combinar que a Epic Games tem que dar um reembolso pra essa galera. Porque, tipo assim, a Epic já disponibilizou, né, reembolso gratuito por muito menos, né, do que essa mudança no caveirão. De vez em quando algumas skins, né, tipo, mudam um detalhezinho no braço, na perna, ali seja na pele, uma parada bem pequena, a Epic Games gentilmente já disponibiliza, né, a questão do reembolso, eles ficavam muito mais flexíveis, né, com isso, conforme foi passando o tempo. Mas eu não sei porque o caveirão, isso não aconteceu ainda. Porque, tipo, recentemente, inclusive, né, teve uma parada bem parecida, que um pacote foi lançado na loja e a imagem do pacote mostrava uma picareta, só que não tinha essa picareta no pacote. Então quem comprou o pacote, né, quando a imagem tava na loja ainda, ganhou a picareta de graça, tá ligado? Porque meio que foi enganado, né, vou dizer assim, pela Epic, só que, claro, né, foi totalmente sem querer. E por que o caveirão isso também não acontece? Tipo, a galera vai comprar a skin e ela aparece de um jeito na loja, tipo, a imagem ali do caveirão aparece de um jeito, e a skin, né, tem esse brilho no olho. Que eu também não acho muito legal, não. Tipo, até é legalzinho, mas eu entendo, né, quem realmente não gosta disso, porque é uma mudança bem importante até, tá ligado? No visual do rosto ali do caveirão. Então eu não sei porque a Epic não disponibiliza, né, um reembolso de graça pra quem tem o caveirão, né, ou pra quem comprou, tipo, na loja agora, que ele voltou, né, uma devolução gratuita da skin, basicamente, ali, né, um reembolso, enfim. Ou também, né, coloca um estilo, né, sendo esse brilho aí, tipo, se você quiser colocar, você coloca, senão você não coloca. Mas não, é uma parada meio obrigatória da skin. E isso voltou a ser comentado agora, né, porque a skin voltou na loja, né, estamos no Halloween, logicamente. Então, né, é um assunto que a galera já tá comentando, e eu acho que a Epic Games vai acabar disponibilizando um reembolso gratuito, porque realmente não faz sentido, tá ligado? Enfim, né, comenta aí se você também sofreu com isso, vou dizer assim, né, você comprou a skin achando que não ia ter esse brilho, e você se surpreendeu com ele, porque não aparece na loja, tá ligado? Mas, enfim, né, vamos ver se a Epic Games vai se pronunciar aí nos próximos dias. E olhem só, mano, já aproveitando aqui ainda o assunto da loja, né, pra encerrar esse assunto, na verdade, eu quero falar uma sugestão que eu achei interessante postada no Reddit a respeito de uma possível mochila, né, um patch, no caso, que poderia estar sendo lançado aqui no evento de Halloween. Que é esse patch aí, mano, que, se eu não me engano, né, é do Salve o Mundo, é um monstrinho ali do Salve o Mundo, né, e eu vi nos comentários muita gente comentando que ele é muito chato, tá ligado? Eu não jogo Salve o Mundo, então eu não sei, né, se realmente ele é chato ou não. Mas, enfim, o que interessa é que, visualmente falando, é uma criatura ali bem legal, tá ligado? Tipo, é um monstrinho bem da hora até. Então, de fato, né, poderia ser uma mochila aí pra uma skin chegando agora no evento, ou quem sabe um patch, né, porque já faz muito tempo que a Epic Games não lança um patch novo, inclusive eu venho comentando isso já faz um certo tempo aqui no canal, tá ligado? E até hoje a Epic Games não lança novos patch, acho que meio que já abandonaram essa ideia. Então, se não for um patch, ainda pode ser uma mochila, eu acho que vai ficar bem legal também, né, enfim, comenta aí também o que você acha. É apenas uma sugestão, né, a gente só vai descobrir os cosméticos de Halloween, claro, na próxima atualização, que já é na próxima terça-feira, dia 18, então fique ligado, né, com certeza vai ser uma atualização, é bem importante, e a gente já vai descobrir se o evento de Halloween vai ser grande, não vai ser tão grande, se vai ser legal ou não, né, baseado nos vazamentos aí que vai ter. E outra parada que eu quero falar aqui, manos, é um bug com relação à arma de gosma, né, o lançador aí de gosma explosivo, que já tá gerando polêmica nesse item na comunidade, tipo, achei um item divertido, mas vamos combinar que realmente ele tá muito forte, já tá bem apelão até de certa forma, enfim, né, tem uma galera reclamando que a Epic Games tem que nerfar, mas foi descoberto um bug que você simplesmente não toma dano desse item. Olhem só, eu descobri através do canal do Glitch King, então créditos a ele, vocês podem ver, manos, que pra você fazer esse bug de não tomar dano do item é muito fácil, é só você ficar em cima de algum item, no chão, tá ligado? Tipo, o item tá ali jogado no chão, seja uma arma, seja um escudo, qualquer coisa, você fica em cima dele que você não toma dano da gosma explosiva. Isso faz sentido? Obviamente que não, não faz nenhum sentido, tá ligado? É por isso que de vez em quando, tipo, quando eu jogo, tipo, a gosma explosiva num cara ali que tá dentro de uma box, né, cheio de item, que ele matou algum oponente, por exemplo, não causa dano no cara, tá ligado? Já tinha estranhado isso antes, mas eu não sabia que era um bug, realmente a galera acabou descobrindo que se você fica em cima de um item, você não toma dano da arma. Ela tá bem apelona, como eu falei, mas tá aí então, né, um bug que você pode abusar nas suas partidas, se você eliminar um oponente, vem alguém pra cima de você usando o lançador de gosma explosiva, fica em cima de um item, né, que pronto, você vai tá seguro, você não vai tomar dano, aparentemente, né, um negócio bem bizarro, né, provavelmente a Epic Games vai corrigir já na próxima atualização, né, mas pra quem tá reclamando que a arma tá pelona, né, pode fazer esse bug aí de não tomar dano, com certeza vai ser bem útil na gameplay. E pra finalizar, só falando um problema a respeito de um campeonato, tá, a Epic Games escreveu o seguinte no Twitter, estamos investigando um problema que está fazendo as tabelas de liderança cumulativas do campeonato de elite das regiões. América do Norte, Leste, Oeste e Brasil serem exibidas com informações incorretas, tá, mas esse bug, né, foi corrigido horas depois, a Epic Games comentou, né, então, né, que já foi tudo corrigido agora, elas estão exibindo as informações corretas, né, só pra alertar vocês, né, caso você participou aí do campeonato e tudo mais, você tava vendo um bug aí na tabela de liderança agora, já foi corrigido aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você comprou o Caveirão agora na loja, se você já tem na conta, comenta o que você acha a respeito desse olho dele brilhando, né, que já foi lançado um tempo atrás, mas a Epic Games, tipo, não adicionou isso sendo um estilo, na loja, inclusive, a imagem do Caveirão não mudou, né, continuou sem um brilho no olho, vamos ver, né, o que a Epic Games vai fazer, porque é uma mudança importante no personagem, né, muita gente tá reclamando que a Epic tem que colocar como estilo, tem que disponibilizar um reembolso, né, pra quem comprou agora, principalmente, enfim, né, comenta o que você acha desse assunto, né, que já tá gerando uma certa polêmica aí. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui! Tchau, tchau!